Bom, senhores, vamos ficar atentos aqui que eu vou passar a escala de serviço do carnaval. Os senhores estarão com o cabuloso. Que é isso, sargento? Hoje tem um bloquinho pra mim, hoje à noite. Não tenho nada a ver com isso não, Guerreiro. Pode deixar, sargento. Vou estar aqui amanhã bem cedinho. De qualquer jeito, mas eu vou estar. Muito bom, Guerreiro. Vamos lá! Muito bom, senhores. Gostei. Essa é a primeira turma que eu não vejo uma falta. O que é isso aí, cabuloso? Isso que é isso, sargento? Seria um palhaço. Aí o senhor acha que está no padrão. Que é isso, sargento? Estou não aqui, ó. O senhor está de batom, Guerreiro. Ixi, eu estava no baile das quenga, andando com as bichinhas, sargento. Tá legal, eu vim direto pra cá, já. Eita, eu acho que eu nunca vi o cabuloso sorrindo assim, viu? Nem eu, mas eu acho que ele está bebo ainda, olha isso. Deve estar, olha a cara dele. Sargento, agora ele não mentiu não. Ontem ele não falou que vim de qualquer jeito? Está aí o jeito que ele veio? Está bom, Guerreiro. Ser só o riso aí, ó. Cabuloso. O senhor tem que dar exemplo. Olha aqui o sargento Platini, ó. O jeito que ele veio hoje. Porque nesses baile é assim. Geralmente o homem se veste de mulher. Mulher se veste de homem. Aí se eu estiver vestido de homem, os homens vão pensar que é uma mulher vestida de homem. Entendeu? Aí no final das contas tudo dá certo. Eu não entendi não. Eu acho que é melhor eu não entender mesmo não. Inclusive eu vou pegar uma mulher vestida de homem que parecia com o senhor, viu, sargento? O senhor gostou? Espera aí, espera aí. Está bom, está bom. Cessou. Cabuloso. O senhor volta para lá para acompanhar a faixinha dos recrutos. Ô, Guerreiro. Quer ajudar vocês aí? Ajudar? Vire aí. Puxa, ele ajudando a gente. Rapaz, o cabo bebo ele vira um cabo legal que só, né? Vire aí, agora tem que ter cuidado. Porque é só enquanto ele estiver bebo. Então é só manter ele bebo. É. Entendeu? Entendi. Agora sim. E aí, cabuloso. Isso aqui que o senhor está bebendo é o que, hein? Cabuloso não. Para você é boiloso. Ah, boiloso. É uma águazinha. Água que eu estou com um pouco de recrutado. Sim. Não, eu vou ficar até abaixando para o senhor. Vou procurar até o alterador. Está aqui o alterador. A gente vai ficar abaixando para o senhor, viu? O senhor não tem nem... Nem besteira. Dê logo um pouquinho aí que eu estou com sede. Tem até aqui, ó, para o senhor. Vê que eu beber pelo menos um pouquinho aqui vai matar a sede. Tá bom, não precisa beber tudo, não. Ah, daqui, Bisãoé. Água está boa, amigo, na verdade. Beba tudo, não. Para o senhor ir matando a sede aos pouquinhos, né? Vamos lá. Caramba, ele está bebendo é muito. Não tem como dar errado, não. É, tipo, eu quero um pouquinho dessa água aí. Não, aqui é essa água do cabuloso. Vamos, vai negar água para mim, né? Ei, meu amigo, relaxa. Eu quero tomar água. Vai lá para o bebedouro. É, mano. Tá tudo na mãozinha. Ô, Paulo. Dê minha água aí, homem. Deixa o cara tomar um pouquinho da água. Pode tomar, né? Faço castanho. Obrigado, amigo. Toma aí. Tome mais aí. Mata sua seda aí. É, a gente vai deixar vocês aqui. A gente já vai... Toma todinho aí, guerreiro, agora. Pô, e quando a casa cair, eu quero estar longe, viu? Nem eu que sou abestadiado quero estar aí. Vai dar erro, vai dar erro. Ai, dá em merda. Olha esse passeio. O que é isso que aconteceu? O que é isso aqui, velho? Ô, seus monstros! Bora, levanta! Meu Deus do céu. Bora, bora! Platini. Resolva a bronca do porquinho aí que eu vou resolver a do cabuloso. Bora, cabuloso. Comigo. Levanta, bora! Bora, filhão. Ah, meu Deus do céu. Bora! Bora, cabuloso. Bora! Vai engateando. Bora, bora, engateando. Boa, subi. Olha a situação desse cabo. O jeito que ele chega no quartel. A gente vai ter que punir ele. E qual o motivo, Azevedo, pra gente punir o cabo? Aqui, ó. Ainda tá embriagado e é porque ele limpou o rosto que eu mandei. Tava todo cheio de purpurina, com batom e tudo. Sai daqui, viu? Mas, Azevedo, a gente vai punir o cabo por causa disso. Quem nunca errou, Azevedo? É carnaval, isso é um comportamento. O cara tá relaxando. Sim, subi. Vai ficar assim, né? A gente tem que dar pelo menos uma advertência nesse guerreiro. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte. A gente tá pico com a advertência nele e tá resolvido. Tá certo? Peraí. Aguarda um momento aí. Cadê os formulários da advertência? Subi, geralmente o senhor deixa na sua pastinha. Acho que tá ali, ó. Verdade. Pô, sargento, eu achei quem faltou o bloquinho. Ontem foi só o senhor, viu? Porque todo mundo foi. Aí, ó. Tem bloquinho pra eu ir. Peraí, por isso que eu trouxe isso aqui, pô. E a polícia que eu trouxe isso aqui, pra eu limpar, acelerar. Que aí, sargento, tem um bloquinho pra eu ir hoje à noite. Isso, galera. Isso, aí. Gostou cheirar. Pode deixar, sargento. Pode deixar, sargento. Pode deixar. Romano? Pode deixar, sargento. É, boto. Vai. Sargento, hoje tem um bloquinho pra eu ir hoje à noite. Eita. Olha aí, ó. É porque fazia tempo que eu gravava aqui. Caralho, cuidado. É? Tu viu, não, roteiro? Ele disse que vinha de qualquer jeito. Olha aí o jeito que ele vinha. Não, mano. É, cara, essa cara. Deixa eu te dar uma piada. Deixa eu te dar uma piada. Deixa eu te dar uma piada. Tá no time, meu irmão. Conta ele não disse que vinha de qualquer jeito. Tá aí, ó. Agora não, um pouquinho. Peraí, ele vai dizer. Vai te começar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora essa noite, essa noite, essa noite. Bora, levanta, os dois. Eita, desgraça. Ai, meu Deus. E ele veio. Que foi isso, por quê? Ele veio durar, mano? Ele veio assim, ó. Pegou legal, mano. Eita, desgraça, 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 desgraça.